Tô aqui no Sonic Speed Simulator e eu tava olhando aqui e eu percebi que do nada a última atualização que saiu foi terça-feira, dia 3, que é exatamente hoje. Quando eu vi aquilo dali eu fui tentar descobrir se chegou alguma coisa, algum segredo, até porque aqui no Sonic Speed Simulator, galera, meio que não tem muitas coisas pra estar fazendo a não ser Rebirth, né? Então eu fui ver porque que eles atualizaram, se mudou alguma coisa e eu vi bastante pessoas falando sobre isso daí. Calma aí, deixa só eu, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que que eu vou conseguir ganhar aqui, né? Beleza, beleza. E galera, olha, deixa eu ver, vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação antes de eu subir ali, tá vendo? Valendo, ó. Valendo. Quero ver quem vai conseguir, beleza. Calma. Ah, beleza. Pensei que eu ia conseguir subir aqui muito rápido, nem aqui eu consigo subir, não é possível não. Mas agora eu vou conseguir. Acho que todo mundo conseguiu deixar o like e se inscrever, né? Pronto, consegui. Beleza. É, tudo bem, acho que todo mundo conseguiu, né? Mas beleza, galera. É, aqui no Sonic Speed Simulator eu continuo com 200 Rebirth, eu não fiz mais Rebirth, eu tava fazendo bastante Rebirth porque eu pensava que poderia chegar algumas coisas. Por exemplo, uma nova área que precisaria de muito Rebirth, mas parece que isso não vai acontecer, então eu parei de fazer Rebirth, não tô fazendo mais Rebirth já tem bastante tempo, né? E comentem aí quantos Rebirth vocês tem, galera. Tô com 200 Rebirth, a pessoa que tem mais Rebirth aqui tem exatamente... Nossa, é sério isso? 850 Rebirth. O que que tá acontecendo? Por qual motivo uma pessoa tem 850 Rebirth? Eu não sei, mas é muito, né? 850 Rebirth demora bastante, hein? Pra conseguir 850 Rebirth demora muito. E tem uma pessoa que tem exatamente isso daí de Rebirth. Pra mim conseguir 200 Rebirth já demorei bastante, imagina 800 Rebirth, não tem jeito, galera. É muito Rebirth. E comenta aí quantos Rebirth vocês tem. É o que eu falei, eu tava fazendo Rebirth porque eu pensei que ia chegar alguma atualização, sei lá, que talvez uma área que precisaria de 100 Rebirth, ou até mesmo uma nova skin de 200 Rebirth, mas não chegou, não sei sinceramente se vai chegar, porque parece que nas atualizações aqui do Clicker Simulator, quer dizer, já falei o nome de outro jogo, atualizações aqui do Sonic Speed Simulator, parece que eles estão colocando pouquíssimas coisas, né? Por exemplo, a última atualização chegou apenas uma nova skin e os novos patch, basicamente isso. Então, não sei. Mas beleza, o que eu ia falar aqui pra vocês que eu acabei descobrindo, né? Teve a nova atualização. Olha o que eu consegui. Nossa, eu pensei que era uma nova skin. Galera, o que é isso? Nossa, eu não sei. Por um momento eu pensei que era uma nova skin, porque o pessoal falou que tem como ganhar uma nova skin por aqui. Não sei se é verdade. Mas tudo bem. Deixa eu ver. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Calma. Muita calma. Mas beleza. Aí eu tava vendo, teve a nova atualização. Fui procurar pra saber o que chegou, se mudou alguma coisa. E basicamente eu descobri um negócio muito diferente. Que nessa atualização que teve, um dos donos do jogo falou algumas coisas. E parece que em algum lugar do mapa tem um código secreto, um código escondido. E com esse código você consegue ganhar alguma coisa. Tem pessoas falando que é a nova skin do Shadow, mas eu não sei, sinceramente. Tem isso daí, ó, que o pessoal mostrou aí. Falou que essa pessoa conseguiu encontrar o código e ganhou aí, ó. Tão vendo? Mas, sinceramente, eu não sei. Eu vou procurar um pouquinho aqui, porque o que sabemos é que em algum lugar do mapa tem um código. E isso daí dificulta bastante, porque olha o tamanho do primeiro mapa. Olha o tamanho. Esse daqui é apenas o primeiro mundo, né? Tem um lugar ali, ó. Tá vendo? Eu não vou conseguir chegar naquele lugar agora. Mas calma, deixa eu ver aqui. Tive uma ideia do que eu vou fazer, galera. Eu acho que é aqui, ó. Vocês viram um lugar meio diferente? Eu não sei. Ah, o código, pra quem não sabe, por exemplo, ele pode estar em algum lugar aqui, ó. Por exemplo, ó, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. E aqui vai estar um código. Deixa eu encontrar um lugar mais ou menos pra vocês entenderem. Por exemplo, aqui, ó. Aqui atrás pode ter um código, entendeu? Mas não tem. É mais ou menos isso. Em algum lugar tem um código. É um novo código que saiu aí. O próprio dono do jogo falou isso daí. Calma, eu vi algum lugar diferente. Eu acho que é nessa direção aqui. Deixa eu ver. É ali, ó. Deixa eu ver o que é aquilo dali. Será que eu consigo chegar ali, galera? Eu acho que eu vou conseguir. Vamos ver o que tem ali. Calma. Olha isso. Será que o código está por aqui? Eu acabei de encontrar isso daqui. Nem sei o que é. Tem alguma coisa aqui? O que é isso? Nossa. Um lugar bem diferente. Mas eu não sei se o código está ali. Mas vocês entenderam? Por exemplo, aqui atrás poderia ter o código. É mais ou menos isso. Em algum lugar. É difícil. Realmente é muito difícil. Eu acho que eles fez isso daí pro pessoal realmente procurar. Eu não sei qual que é o código. Se alguém souber, já comenta aí também. Eu tô procurando aqui. Calma. Deixa eu ver uma outra área. Pra mim conseguir procurar também, galera. Vai que eu consigo encontrar um código aqui, né? Deixa eu ver aqui. Talvez por aqui eu consiga encontrar. Eu não sei. Sinceramente pode estar em qualquer lugar pelo que eu entendi, galera. É o novo código que tá escondido aí no... Como é que fala? Em alguma dessas novas áreas. Em alguma das áreas que tem aqui. É um código secreto, né? O novo código. O que é aquilo dali? Eu consigo ir ali? Calma. Aqui é onde eu estava? Não. Calma. Que lugar é esse? Ah, é. Eu não sei. Sinceramente eu não sei. Eu acho que é a área que eu estava. Não é, galera? Eu acho que é. Calma. Então tudo bem. Deixa eu só ver o que eu vou conseguir aqui. Calma. Beleza. Tudo bem. Deixa eu vir aqui. E agora eu vou... Acho que eu vi um lugar diferente aqui. Vamos ver. Tem que vir exatamente aqui. 3, 2, 1. Na verdade, 1, 2, 3. Vamos! Vamos ver. Ali, ó. Era ali que eu queria ir. Ah, ali eu acho que é. Não sei. Deixa eu ver. Ah, é pra ir pras próximas áreas quando você faz o Rebirth, né? Acho que é isso daí. Deixa eu ver se eu consigo... Calma. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. É pra ir pras próximas áreas quando você faz o Rebirth. É isso mesmo, ó. Beleza. Será que está em algum lugar por aqui? Vamos ver, galera. Pode estar em qualquer lugar. Então é muito grande o mapa. Mas beleza. Deixa eu ver. Deixa eu ir pra última área que tem aqui agora. Não, não é aqui. Beleza. Do nada eu fui pro lugar errado. Deixa eu ver aqui. Agora eu venho aqui. Tudo certo. Nossa, vocês viram que tem um lugar meio diferente ali? Talvez o código esteja em algum lugar por ali. Eu não sei. Calma, galera. Deixa eu ver. Se vocês souberem alguma coisa, comentem aí, tá bom? Deixa eu ver. Deixa eu subir. Aqui, ó. Vou subir aqui porque eu acho que aqui eu consigo... É, vai ser ali mesmo. Acho que ali eu consigo ir pra outro lugar. Aqui, ó. Deixa eu ver. Consigo ir mais alto? Não, não funcionou. Mas aqui deve ter algum lugar que eu consigo fazer isso daí, não? Beleza. Nem funciona aquilo dali. Aqui é aqui mesmo, ó. Beleza. Descobri. Descobri o lugar que eu preciso pra sair voando aqui. 3, 2, 1. É verdade, porque não pode ser 1, 2, 3, né? Ali é onde eu estava? Nossa, eu nem sei. É uma nova área isso daqui? Ah, não. Calma. Aquela dali é onde eu estava, galera. Ah, o que que aconteceu? Beleza. Nossa, tem alguma coisa ali embaixo, mas eu não sei. O que que pode ser? Sinceramente, eu não sei, galera. Deixa eu ver aqui. Calma, tem um lugar que eu vou tentar ir. Não sei se eu vou conseguir. Tem que ser por aqui, ó. 3, 1, 2, 3. Vamos! Fiquei muito alto. Eu queria ir naquela área ali, ó. Nossa, não consegui chegar nem perto. Não, não vai ter jeito, não. Ou será que eu consigo? Não, né? Tá muito mais alto. Deixa eu voltar pra cidade que eu estava. Já nem vou conseguir voltar aqui pra cidade. Deixa eu ver aqui. Calma, deixa eu ver. É, eu tô procurando esse código, mas tá meio difícil, galera. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou continuar procurando depois. Se eu encontrar, eu faço um outro vídeo aí mostrando pra vocês que eu consegui encontrar. E mostrando esse código. Porque parece que essa atualização chegou agora. Em algum lugar tem um código secreto. Então, não sei. Comenta aí se vocês souberem de alguma coisa sobre isso daí, tá bom? Deixa eu tentar aqui mais uma vez pra ver se eu consigo ir pra aquela área que eu queria. Beleza. Nem funcionou agora. Tem que ser mais ou menos aqui. Aí eu vou pra esse lado. Deixa eu ver. Eu tenho que ir muito mais alto, ó. Não vai dar. Precisaria de muito mais level. Mas beleza. Não tem problema. Deixa eu ver aqui, ó. É, galera. Queria mesmo era falar isso aí pra vocês. Que saiu aí o novo código. E tá em algum lugar escondido aqui. Por esses mapas. Ou pelos mundos, né? Que fala. É. Em um desses mundos tem um novo código. Se alguém conseguiu encontrar, comenta aí o que você conseguiu ganhar. Beleza? E comenta o código aí também que vai ajudar bastante, né? Mas tudo bem. Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! E aí, ó. Obrigado.